Olá, tudo bem? A partir de hoje eu espero você em Vinicius Teixeira Comunicador.com, o seu site de notícias. Lá você vai encontrar informações sobre o São João de Militia, a Baixada Fluminense, o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Então é isso. A partir de hoje nós temos um encontro marcado em ViniciusTeixeiraComunicador.com, o seu site de notícias. Informação sem doutrinação. Espero você lá.